Um novo aterro está sendo instalado em Pindamonhagaba. O local escolhido é uma área localizada no Jardim Regina. O antigo aterro foi desativado depois de mais de 40 anos de uso e todo o lixo da cidade está sendo encaminhado para Tremembé. A proprietária do novo espaço é a Renovar Saneamento Ambiental. A empresa já trabalha na limpeza pública, na coleta e na destinação do lixo produzido em Pinda. A Silvana mora no Jardim Regina há 33 anos. Desde que ficou sabendo que o bairro iria receber o novo aterro, ela e outros moradores vêm fazendo o abaixo-assinado contra a instalação. A principal constatação é que o aterro fica próximo às residências e empresas alimentícias instaladas na região. O comentário começou no bairro, entendeu? Inclusive o meu marido sempre faz um serviço ali para o Acão. Aí ele veio e comentou comigo sobre o aterro sanitário, que eles estão dando esse nome, né? Bonitinho. Mas na verdade é lixão, né? A gente sabe que é lixão, né? Aí eu já fiquei indignada, né? Falei, mas como assim? Não estou sabendo de nada. Aí já comecei, né? Ficar nervosa, já comecei a colher a assinatura do povo, comecei a passar para a população e muitos não estavam sabendo, entendeu? Uma das moradoras que decidiu participar do abaixo-assinado é a Eliada. A preocupação dela é com o impacto ambiental que o aterro pode gerar. Espero que as autoridades resolvam, né? Até porque o impacto para a gente vai ser grande, porque esse aterro sanitário vai ficar perto de empresas, por exemplo, perto de granjas, perto de onde faz produto alimentícios. E a gente corre o risco de perder essas vagas de empregos. Inclusive, onde está perto o aterro, tem moradores, mais de 40 moradores, uma empresa que emprega 80 funcionários. Então, a gente espera que se resolva. O Yoshiaki é dono de uma granja que fica bem próximo ao local. Imigrante do Japão, ele está no ramo desde 1983. Para ele, o aterro traz preocupações principalmente em função do aumento no número de urubus e animais peçonhentos. Primeiramente, estamos muito próximos do nosso empreendimento alimentício. Inclusive, isso impacta no... Primeiro é o urubu, que já tem aqui, e vai aumentar muito mais com essa implantação. Também, ratos, animais peçonhentos, esse tipo de insetos em geral, vai impactar bastante no nosso empreendimento. Então, o que complica mais é que está muito próximo do empreendimento. A Morgana também faz parte do grupo de moradores que está insatisfeita com a construção do aterro, já que, na opinião dela, as casas do bairro poderão ficar com preços desvalorizados. O que pode afetar, na verdade, são as consequências ambientais e sociais que isso acaba gerando. A consequência ambiental seria a contaminação do solo e do lençol freágico, que podemos perceber que existe água no local. Então, é importante uma preparação correta da região. E a questão social, porque existe um mau cheiro que é ocasionado por causa desse aterro, além dos animais peçonhentos que são gerados. Uma questão visual, porque existe um acúmulo de animais adiáveis que sobrevoam o local atrás de lixo e o mau cheiro que gera na região, causando uma desvalorização dos imóveis e também das empresas que estão ao seu redor, que são empresas alimentícias. Há poucos metros do aterro, existe um córrego. Durante as chuvas, os sedimentos produzidos pelo acúmulo de lixo podem escorrer até ele. Mas, segundo a empresa responsável, todas as normas de saneamento estão sendo respeitadas. Olha, quando faz um projeto, faz o estudo de viabilidade, e já vê toda a distância de rio, distância de um núcleo populacional, a gente não pode fazer nada que esteja fora desse limite. Então, a CTS já fez, no mínimo, umas 10 visitas no local, não só o pessoal da CTS de Itaubaté, como de São Paulo. Então, em relação a isso aí, a gente está tranquilo que a gente não vai fazer nada fora do que é certo. Porque fazendo o certo, a gente não tem problema. Se fizer errado, já viu, a população vai ter todo o direito de reclamar. Com a licença de instalação da CTSB em mãos, o diretor do aterro explica qual é a diferença entre lixão e aterro sanitário. O lixão existia muito anos atrás, porque, por exemplo, o aterro que está encerrando agora, ele iniciou em 88. Naquela época não tinha tecnologia. Hoje tem tecnologias avançadas de impermeabilização, de drenagem, de aproveitamento de gás, de transformação do material. Então, esse que é considerado lixão, não pode ter mais. Onde gera muita mosca, urubu, mau cheiro. Agora, em aterro sanitário, isso não acontece. Porque tem todo o trabalho de não deixar vazar chorume para o solo. Os gases são 100% queimados. Vamos trazer tecnologias para estar aproveitando o material. Então, é um projeto que é totalmente seguro. De acordo com a licença de instalação da CTSB emitida em 2 de agosto de 2021, serão dois aterros, sendo um que poderá receber 210 toneladas de resíduos urbanos por dia e outro que terá capacidade para receber 140 toneladas de resíduos de construção civil. O documento também ordena que um trabalho de comunicação seja feito junto aos moradores locais. Eu já fiz na sexta-feira a primeira apresentação, um slide, e quero que o pessoal do bairro abra o espaço para eu estar falando para toda a população. Se precisar fazer 50 apresentações no bairro, eu vou fazer, mas eu quero esclarecer e tirar as dúvidas de todo mundo, ouvir todo mundo e explicar o passo a passo de como que funciona, para não haver essas dúvidas. Porque quando se fala em lixão, é assustador. Isso não existe, não pode ter lixão em lugar nenhum.